DJ de HDSD, pra deixar bem claro, próxima estação, vagabundo dos bons, sucesso! Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Funk dá dinheiro sim senhor, e não é só bandido que investe MC também é trabalhador, não é crime falar o que acontece Essa moto eu comprei fazendo show, a corrente e o relógio é original Todos eles são de alto valor, nas gavetas tem a nota fiscal Eu não sei quem foi que denunciou, nem quem autorizou vocês entrar Pode quebrar tudo, pode levar tudo, tenho disposição pra reconquistar Vou recuperar, vou recuperar, tô na rua em busca da solução Cês querem um motivo pra me algemar, mas o funk não é crime não Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Fã que dá dinheiro sim senhor, e não é só bandido que investe MC também é trabalhador, não é crime falar o que acontece Essa moto eu comprei fazendo show, a corrente e o relógio é original Todos eles são de alto valor, nas gavetas tem a nota fiscal Eu não sei quem foi que denunciou, nem quem autorizou vocês entrar Pode quebrar tudo, pode levar tudo, tenho disposição pra reconquistar Vou recuperar, vou recuperar, tô na rua em busca da solução Cês quer um motivo pra me algemar, mas o funk não é crime não Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviraram tudo e não acharam nada E não acharam nada Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviram minha goma com os dois pés na porta, reviram minha goma com os dois pés na porta Invadiram minha goma com os dois pés na porta, reviram minha goma com os dois pés na porta, reviram minha goma com os dois pés na porta